Foi importantíssimo, né? A gente precisava vencer. Hoje era um adversário direto nosso, né? A gente já vinha de três empates, então era um jogo crucial pra gente sair com a vitória. E foi um jogo muito intenso, muito difícil, mas que nós conseguimos vencer com a força do nosso torcedor, nos empurrando nos 90 minutos. Foi uma grande vitória hoje. E essa é a sua fase de artilheira. Agora você é o terceiro maior artilheiro no ano do Palmeiras. Ah, eu fico muito contente de poder estar fazendo gols, de poder estar ajudando o Palmeiras a conquistar vitórias. Então eu fico muito feliz. Treino bastante esse tipo de jogada e vou continuar treinando, continuar chegando na área pra, se tiver a oportunidade, pra poder fazer mais gols e ajudar o Palmeiras a vencer. Você, numa entrevista, falou que o que o torcedor quer ver é que o jogador dentro do campo dê a vida pelo time, pelo clube. Foi isso que o Palmeiras fez hoje? Com certeza. Acho que o torcedor, além de ele querer ver o time vencer, ganhar títulos, né? Ver o time do Palmeiras ganhando campeonatos, ele quer cada jogo, né? Que o jogador demonstre que tá jogando com muita raça, muita vontade, muito empenho. Independente do resultado, às vezes você tá perdendo, você tá lutando. Às vezes a gente perde natural do jogo, mas nunca deixar de lutar, nunca deixar de correr. Igual o jogo de hoje, até os 90 minutos, antes do árbitro apitar, ainda tá o jogo rolando. E a gente tem chance de vencer, independente se é no último minuto ou no primeiro minuto. Então, acho que isso é uma coisa que nunca pode faltar pra gente. Tchau, tchau.